E aí pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Aqui é o Márcio e olha só que interessante, no meio da rua no meio da rua, uma abóbora olha só o tamanho do pé de abóbora na rua pessoal, e não tem só aquela abóbora lá, tem mais se vocês estão conseguindo enxergar ali ó, tem outra abóbora ali Pelo que eu tenho conversado com o pessoal aqui, o dono desse pé dá para o pessoal da rua, o pessoal até é muito educado, e eles falam que é uma delícia Olha só pessoal, tem várias abóboras aí Por acaso você já viu alguma vez, alguma frutifra inusitada na rua aí? O legume? Deixe nos comentários aí para mim pessoal Olha só como é que ela está bonita, olha o tamanho dessa abóbora Olha o tamanho dessa abóbora Beleza pessoal? Aquele abraço, bom dia para vocês Até mais Tchau, tchau